E a gente que pela primeira vez vai participar de uma série famosa na TV. Tem noção que é a Xuxa, a Sabrina Sapo… A Luísa Sonza já participou e a Rita Lee já apresentou essa série. Só que meu dia terminou assim. Então bora passar um dia com a gente, que hoje sai o meu episódio na série. Essa série vai passar na Globoplay. Olha o desfile da gata, como meu guarda-roupa tá quebrado eu não consigo pegar roupa lá dentro, gente. Então só tem um esprozado. Calma que hoje o dia começou assim, ó, sem café da manhã. Lembram que eu fui fazer o exame? E tava sem sistema, então hoje eu tive que voltar pra lá. Só que como eu passo mal, eu tive que ficar deitada. Nossa série vai passar hoje ou na GNT na TV ou no Globoplay, também na GNT no Saia Justa entre 10 e 11 da noite. E a gente não consegue explicar pra vocês a sensação disso tudo que tá acontecendo. Mas de tudo que a gente passou, tá vivendo isso, é muito especial pra gente. Bora, a gente vai ter um outro evento amanhã. E meu guarda-roupa não abre, essas são as únicas sopas que eu tenho pra vestir. Vocês acreditam que eu e a Yasmin fomos convidadas pra ir no São Paulo Fashion Week sentar na primeira fila junto com a celebridade. Agora me ajuda a escolher, bota de cowboy ou sandália de moranguinho. E aí, Yasmin, vocês acham que ela devia usar essa bota preta? E a reação da Yasmin quando ela ficou sem beira do desfile. Espero vocês e amanhã tem o São Paulo Fashion Week. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.